Salve salve nação leonina, meu nome é Micaías e eu venho trazer mais notícias do Fortaleza para você. Se você é torcedor do Leão e não quer perder nenhuma notícia que sair aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Após vitória por 2 a 1 sobre o Coelho, no Independência, o presidente Marcelo Paz celebrou o momento do time tricolor, mais um tabu quebrado por esse time. São 44 pontos, sendo 29 no segundo turno, com 6 jogos de invencibilidade. Grande campanha de recuperação, todos estão de parabéns. A torcida, eu tenho certeza que está feliz. Seguimos com humildade, pés no chão, com confiança, fazendo sempre o melhor. Grande vitória, guerreiros demais os jogadores, comentou Paz em vídeo publicado nas suas redes sociais. Com o resultado positivo conquistado fora de casa, o Leão Dupe se subiu uma posição na tabela e chegou à nona colocação, com 44 pontos. Agora, a distância é de apenas um ponto para o G8 e 4 para o G6. Desempenho que vai muito além das expectativas de uma equipe que passou o primeiro turno afundada não só no Z4, como na lanterna da competição. Invicto a seis jogos, o tricolor de aço volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Atlético Mineiro, pela 33ª rodada da Série A Nacional. Se vencer, o Fortaleza pode abrir 16 pontos do Z4 e encaminhar sua permanência na elite nacional. E aí torcedor do Leão, o que você achou das falas do nosso querido presidente? Você é de acordo com as decisões que Marcelo Paz tem feito para manter o Fortaleza na elite do futebol brasileiro? Deixe a sua humilde opinião nos comentários.